O que está acontecendo? Está tudo ok? Eu não quero falar com você hoje. Na verdade, acho que não queria falar nunca mais. Estou muito magoada com você. Mas eu preciso esclarecer as coisas. Não vou tomar muito do seu tempo. Prometo. Dez minutos no máximo são suficientes para explicar tudo o que aconteceu. E depois de tudo, se você não quiser mais falar comigo, eu vou respeitar. Sarah, é importante ouvir a versão dele. Mas, Duda, contra fatos não há argumentos. Os fatos são passíveis de interpretações. Ouve o que ele quer dizer para ficar tranquila porque deu a ele o direito da defesa. Se fosse eu mandava passar, ninguém me faz de trouxa não. Iludir alguém é falta grave de caráter. Estaria banido da minha convivência. Pronto, falei. Melissa, não seja radical. Todo mundo tem direito de apresentar sua versão para os fatos. Mas a gente pode interpretar os acontecimentos de maneira equivocada. Por favor, me dá uma chance. Bom, amanhã conversamos. Hoje eu quero só me divertir, estar com meus amigos e com a minha família. Podemos nos encontrar amanhã à tarde. Agradeço a oportunidade. Eu vou explicar tudo, tudo o que ocorreu para você. Precisamos ir agora. Amanhã a gente se vê. Ai, espero que tenha sido só um pesadelo. Como é ruim retornar à realidade, viu? Mas se é para sofrer, que pelo menos seja maquiada e linda. Não com essa cara de maracujá, zido. Horrível. Agora eu tenho que pensar no que eu vou fazer daqui para frente. Porque, vejamos. Tem o gatinho que parece que está querendo algo a mais. Tem o meu pai que não vai largar do meu pé. Tem o fato de que eu não quero mais fingir. Porque eu não vou ficar me reprimindo e nem reprimindo os meus sentimentos. E me forçando a ficar com garotos. Só para poder obedecer as ordens do major. Não mesmo. Não sou um soldadinho. Já falei isso. Já deixei bem claro. Se bem que... Homem de farda é tudo, né? Meu Deus. Não. Pera. Foca, garota. Você está pensando no seu futuro agora. É melhor ouvir a opinião de alguém. Eu acho que eu vou para a casa da Duda. Porque ela é a pessoa mais sensata que eu conheço. Então vai que ela vai me dar uma luz. Vocês viram a repercussão da foto do beijo? Que babado. Tudo saiu como eu queria. Mas não adianta. Ele não vai ficar com você. Sabe o que você poderia fazer? Se vestir e agir como um homem. Assim talvez ele preste atenção em você. O que acha? Você está louca? Sou Chloe Novisky. Sou tendência. Sou sinônimo de feminilidade, beleza e bom gosto. Não tenho mais interesse no Rafael. Só queria desmascará-lo para que outras pessoas não se iludam da mesma forma que eu. Desejo para ele apenas felicidade, purpurina. Vai ser difícil ele ficar feliz depois que o pai descobriu. Ai, o problema não é meu. Só publiquei as fotos da minha festa. Chloe, você vai achar alguém que goste de você do jeito que você é. É questão de tempo. Pathy, sem paciência é para você. Vai ver se eu estou na esquina. Vamos na cafeteria amanhã à tarde. E é bom que a gente consegue saber o que a galera achou da festa. Ótimo. Adoro ser bajulada. Mas você não estava de castigo, Chloe? E desde quando a minha mãe presta atenção na minha presença em casa? Quer dizer que ela andou aprontando para o Rafael. Agora ela me paga. Como posso fazer para ele saber disso? Não, não posso contar diretamente porque eu não quero que a Chloe saiba que fui eu. Acho que vou deixar um recadinho para sua eterna inimiga. Ah, Alex. Vou expor tudo por trás da publicação da foto. Adorei nosso passeio. Temos que repetir outras vezes. Apesar do sol, foi legal. O contato com a natureza e conversar com vocês foi muito bom. Nem senti o tempo passar. Foi maravilhoso. A gente se divertiu muito. Até Victor se divertiu. Pescou, jogou bola, brincou conosco e o melhor de tudo, disse que gostou do dia. Acho que o passeio fez bem para ele. Vamos fazer passeios com o mês com mais frequência? Hum, o próximo será a praia. O que acha? Gostei da ideia. Todos estão convidados para passar o fim de semana na minha casa de praia. Não precisa chamar novamente. Vamos sim. Dessa vez espero que o Rafa vá. Ele me deu um bolo. Menina, esqueci de falar que aconteceu um problema entre ele e o pai. Ele teve que desistir do passeio para resolver isso. Tudo bem. Eu espero que tenha conseguido resolver tudo e que ele vá para a praia com a gente. Eu espero que tenha conseguido resolver tudo e que ele vá para a minha casa. Essa história de uma foto do Rafael se beijando com o garoto cair nas redes sociais do pai dele não está me cheirando bem. É óbvio que não foi acidentalmente. Era tudo o que a Chloe queria. Prejudicar o Rafael por ele ser gay e não querer ficar com aquela mosca morta. Sim, eu também pensei nisso. Será que ela é tão suja esse ponto? Tenho certeza que sim. Se a gente conseguisse provar isso, finalmente íamos conseguir fazer todos odiarem a Chloe. O Rafael é super querido por todo mundo no colégio. E poderíamos voltar a popularidade num piscar de olhos. Dane-se a popularidade. Eu quero esmagar a Chloe como se ela fosse uma barata fedida. Amiga, você precisa superar o que aconteceu. Nunca. A melhor maneira de organizar os sentimentos é compondo uma música. A melhor maneira de organizar os sentimentos é compondo uma música. Tremendo, tremendo, nãoあー no meu não Lace-me dida, recipe-me dida Eu é tão efeito Lace-me forbid Lace-me dida, recipe-me do Eu não tenho mais Oi, é tanto 잘 Eu não tenho mais Não tem mais Não tem mais Ain't nobody perfect Ain't nobody perfect Ain't nobody, ain't nobody, ain't nobody perfect Ain't nobody, ain't nobody, ain't nobody perfect Cause I don't know what, no, what'd it change me now? Cause I like, cause I like to be myself If you're not ugly, you can walk away You can walk away, you can walk away Time then, time then in my mind Lace within the, maze within the, ain't nobody perfect Time then, time then in my mind Lace within the, maze within the, ain't nobody perfect 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 Me diz, como foi? Olha, foi melhor do que eu esperava, viu? Pensei que ele ia me matar e coisa e tal quando descobrisse, mas... Olhando pelo lado bom, ele nem sacou a arma, então acho que eu tô no lucro. Ainda bem que não matou. Tem muito que aproveitar, né, bicha? Menina, eu ainda tenho muito o que fazer nessa vida, ainda nem me montei. Veja bem, ele acha que a homossexualidade é uma doença e que pode até me internar pra poder me curar da gaysice. Vou ser homofóbico e machista. Tenho certeza que ele não vai me deixar em paz tão cedo. Nem sei o que fazer, bebê. Tô perdida. Não dá mais pra enganá-lo, Rafa. Acho que é mostrar que sua orientação sexual não invalida quem você é, seu caráter. Vai ser necessário conversar muito com ele e mostrar que é isso que você quer e que ele precisa respeitar. Ai, eu queria tanto que a minha família fosse igual a sua. Vamos trocar agora, num piscar de olhos. É, é verdade. Eles são tranquilos quanto a minha sexualidade. Mas isso não quer dizer que eles de vez em quando não soltem algumas pérolas do tipo Uma mulher precisa de um homem do seu lado, porque tem coisas que são muito complicadas pra ela fazer sozinha. Ou até mesmo coisas do tipo Então, né, as pessoas são muito preconceituosas. Por isso não vai ficar se agarrando em público. Ou Como você vai nos dar netinhos? Mas, eu tento deixar claro que é uma falácia dizer que mulher é um sexo frágil e que por isso precisa de proteção. Busco também mostrar que o problema está nas pessoas que se incomodam quando veem gestos de carinho entre gays. É claro que eu tenho o direito de andar mãos dadas, beijar a pessoa que eu gosto, como qualquer heterossexual. Mas, de certa forma, eles têm razão. Porque a violência é grande e tem crescido cada vez mais. E, realmente, certos cuidados são necessários. Quanto aos netinhos, Claro que eu quero ter muitos filhos. Mas, claro, né? Inseminação artificial. Eles escutam você. Eles sabem que você existe. Aqui tem diálogo. É visível. Mas com meu pai, não tem conversa. Ele manda as pessoas obedecerem e pronto. Esse é o mandato do major. Tenho medo que ele me interne mesmo numa dessas clínicas psiquiátricas. É, bebê. Tem horas que eu queria mesmo poder escolher ser hétero. Só pra não ter mais esses problemas. É triste. Nem sei o que dizer. A gente vai ter que aguardar os acontecimentos. Você vai ficar com o Enzo? Mas, é claro. Eu não perco esse bofe por nada no mundo. Hum, e seu pai? Ele que lute pra lá pra poder superar o preconceito dele. Porque o filho dele é viado. Uma gata, uma garota, uma gostosa. E que grande e gostosa eu sou, viu? Já arrombei o armário há anos. E não há nada e nem ninguém que me faça esconder de novo. São muitas mudanças. Mas eu tenho que me manter firme. Igual a Lindsson Lohan. Vejo tempestade se formando. Mas tô aqui pra o que der e vinha. Hum, será que ele vai me dar um bolo de novo? Amor, não precisava. Estou aqui te esperando. Nosso retorno está sendo maravilhoso. Chloe, de novo não. Por favor. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti